Abertura 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 Esse peso branco, ele é vencedor Eu não fui embora, o nome meu bebe Na noite da terra e sacando O povo, o que eu venho que eu sou Essa é o que eu tenho, o que eu venho que eu vou Eu estava se encheu, no tempo daqueles E em volta da nossa terra, a noite vou rolar E quando o que eu viajei, o que eu venho Só quero continuar, o nome de Deus Eu não fui embora, o nome de Deus Eu não fui embora, meu bebe Eu não fui embora, o nome de Deus Eu não fui embora, TV morreu Eu não fui embora, a noite vou ver Eu não fui embora, meu bebe Eu também fui embora, eu sou eu Essa é o que eu tenho, essa o que eu sou Eu não fui embora, eu confio,össe Eu não fui embora, eu falo em um alcance Afine o boatos seus valores, eu não estou de força Tá me dizendo, tá me produto, tá meuros Eu não fui embora, o que eu venho que eubrar O nome de Deus Não sei se pena mas nunca me enganrando O meu não me enganou Eu nunca 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 me enganou Vai?" É maior! Vai eu reunião E já costumou Pra perder a土úr Eu nunca me enganou E eu nunca me enganou Eu nunca me enganou Eu não vou eu A CIDADE NO BRASIL 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 O falá chegou do topo maquês Rebou a água nessa dor Eu me follow, me follow e vou me fazer Eles, que estão aqui, os que estão aqui O que é que a sua rosa O tempo de perda, o tempo é minha história O que eu não vou encontrar foi nada dos coelhadores Ela tá voando, ele não tá perto Ele não voltou, o mundo me apertou Ele já botou, o mundo me persegiu A sonhada do arminioza A vida e a vida É um da primeira Eu tenho um doceiro O que eu sou tem que ser grande E a vida e a vida A sonhada do arminioza A vida e a vida É um da primeira Eu sou do arminioza O que eu tenho amarelo Eu sou do arminioza Eu sou do arminioza Eu sou do arminioza É o único помогor de que o padrão da defuna derrubaça Olha, olha da prisoner da repórter Minha nossa reata, minha vôgelha Vai ser o que dá esse país e eu quero tá ligado de cor O Brasil é o zehn, o Brasil para a pandemia ele vai atingirmos para c ОК para cumprirmos na verdade A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.